E hoje quem vem conversar comigo para a gente poder inaugurar o Estação Cast é um renomado tatuador de Barbacena e região, que por acaso é meu amigo, Tiago Ribeiro. E aí, Tiago, como vai? Tudo bem? A satisfação está aqui no início do podcast, né? É. E inaugurando essa nova fase aí para vocês. Exatamente. E engraçado que, assim, nós nos conhecemos através de um antigo programa que eu fazia parte, foi de uma entrevista também, né? Que eu... do Resenha... do Resenha BQ, que era um antigo programa da BQTV, que agora é a Estação Minas, que eu fazia... era um programa semanal de resumo de notícias. E aí a gente fez uma entrevista com você a respeito de uma campanha de agasalho, né? Eu tinha feito uma campanha em que ela acontecia só no dia, né? As pessoas... eu marcava o dia, ia para a praça, e as pessoas levavam as doações e quem precisasse pegar também... Pegava, né?